Grande FM Cê aguenta Senta que é de menta Senta que é de menta Senta que é de menta Natal Bora meu batera Tiga no pé Lá dentro do meu apê Só eu e você Vai ter meu bebê Hoje a minha cama é um paredão Sem anjos, sem salvação E eu já indiquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer E essa data base Fazer outro chocadeado Eu não quero mais Porque Sobre eliminar Vamos acessar isso Chopei sua uva e gostei Só que não rolou E eu na vontade fiquei E a galera diz Já que você me provou Agora você é de menta Senta Senta que é de menta Será que você não aguenta Senta que é de menta Senta que é de menta Já que você provocou Agora experimenta Senta que é de menta Senta que é de menta Será que você aguenta Senta que é de menta Senta 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 que é de menta Senta que é de menta Senta que é de menta E eu já enriquei você Vou botar pra descer Vou botar pra descer Mas sim, outro show gajeado Eu não quero mais Porque só pra eliminar, Jolini Não me satisfaz Chopei sua uva e gostei Só que não rolou E eu na vontade fiquei Será que você me provocou Agora experimenta Será que você aguenta Será que você me provocou Agora experimenta Será que você me provocou 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 Tchau, tchau.